E aí galera, vanguarda aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de Red Solstice 2, então vambora. Hoje a gente vai fazer essa missãozinha aqui, do Vip Howell, tá? Vocês vão ver que é uma missão bem comum, a gente vai fazer ela várias vezes no detonado. Repara que a cor da missão mudou de roxo pra azul, missões azuis são missões secundárias, e as missões vermelhas são missões críticas, que tem implicações mais graves, tá certo? Então se a gente completar essa missão, a gente vai ganhar 4 de Intel na região, todas as regiões adjacentes ganham mais 1 de Intel, 22 suplais, a taxa de crescimento, isso aqui é um pouco misleading, tá? A taxa de crescimento é reduzida e não a infestação em si, tá certo? E se a gente falhar, obviamente acontece o oposto. Essa missão aqui, a infestação tá no nível 1, então a dificuldade dela é baixa, mas repara a diferença em relação a outra, olha a pontuação das waves. Se a gente pegar aqui na wave 10, que é o pico dessa dificuldade, ela tem uma pontuação de 2.946 pontos, tá? É bastante coisa. Só que repara que os inimigos aqui que a gente tem é só o Zombiefet, o Dessacrator e o Zombie, tá certo? Na missão inteira a gente só tem esses inimigos, que já tá escrito aqui, beleza? Beleza. Tá, Vanguardia, quem são esses caras? Não sei, vamos olhar. Você vai vir aqui no Archives, você vai vir em Bestiário, então a gente quer o Dessacrator, é esse carinha aqui, nada de especial. E a gente tem o Zombie, que é esse outro carinha, e o Zombiefet, que é esse outro carinha, que é o inimigo mais poderoso da turminha ali, tá certo? Então, são todos inimigos facinhos, nenhum deles é problema, não tem cachorro, não tem nada, então a missão é simples. Sacaram? É assim que você vai fazer as coisas se você tiver dúvidas sobre os inimigos, beleza? Beleza. Então, eu cliquei no botão errado, desculpa. A gente vai clicar aqui no Vip Howl, isso agora tá certo, então Travel to Mission, e a gente vai fazer essa missão, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, a gente pode escolher o número de missões secundárias, a gente vai colocar Many, tá? Na primeira missão que você fizer, você quer pôr isso daqui, tá certo? E o restante dos pontos, a gente não tem a opção de deixar o Horde Arrival ser mais lento do que tá aqui. Toma cuidado com isso, tá? Isso vai pesar um pouquinho, mas a gente dá um jeito. Então, vamos lá. Essa secção contém uma lista de troupes disponíveis, injúrias e uma lista de capacidades de combate. E aqui é o seguinte, essa tela é pra você escolher quais são os seus três aliados que vão poder ir com você. Eu gostaria muito, mas muito, que o jogo deixasse você colocar até oito AIS, ou sete AIS no caso. Ficaria bem mais legal o jogo, na minha opinião. Mas eu acho que os devs limitaram isso, ou pelo menos seis. Seis eu já estaria feliz, já. Mas eu acho que os devs limitaram isso pra não ficar muito poluída a tela, tá? Na minha opinião, assim. Eu não sei. Eu não testei o jogo com oito AIS. Então, eu não posso objetivamente falar se é uma ideia melhor ou não, mas eu gostaria de ter visto pra poder saber, tá? Mas, enfim. Então, aqui a gente vai ter... Todo mundo, tá? Começa sempre com três caras aleatórios, que sempre vão ser um marksman, um médico e um racon. Sempre, tá? É o teu primeiro time. Assim que possível, você quer substituir o teu racon por um assalte. E o motivo disso é que o assalte, ele tem uma skill que chama High Threat. Ou seja, os inimigos focam ele, não o Executor. Deixa o jogo bem mais fácil, tá? Mas a gente ainda não tem como fazer isso. Então, a gente vai upar esse... Esse racon primeiro, tá certo? A gente vai chegar lá. Relaxa, tá? Então, só dar uma olhada aqui, que foi as skills que ele veio. Se ele veio com alguma skill ruim. É, ele veio, tá? Esse... Nesse segundo tier aqui, ele não pegou nada legal, tá? Diz que as skills que vieram aqui foram fracas. Mas aqui ele pegou os três weapon damages, que é o que eu precisava que ele viesse, tá? Vamos dar uma olhada no racon, se ele veio com alguma coisa muito boa. Critical Hit, Light Weapons, Stimulants, Mobility, que é super forte, Overcharge e Ordnance Support. É, ele veio igual a de tier, esse carinha aqui. E o nosso médico, vamos ver. Riodrone tá certo, Cleanse in the Buff tá certo, Ryogan tá certo, Revive Module. Revive Module junto do Cleanse in the Buff, tá certo os dois. E Tissue Scanner, é, ele veio igual a de tier, esse médico aqui também, tá? É só o Sniper que não tá o melhor possível, mas ele veio bom, tá certo? Enfim, next. Aí aqui a gente tem que montar o loadout, montar, desculpa, o loadout. E de agora em diante, eu quis fazer aquela primeira missão com o médico pra vocês verem a classe, tá? Mas eu não gosto de jogar de médico fora do skirmish, beleza? Então aqui a gente vai voltar pro assalto e a gente vai jogar com ele de agora em diante até liberar alguma coisa mais forte, tá legal? Então vamos tirar os equipamentos dele aqui e montar a classe, tá? Essa classe aqui eu já sei mais ou menos de core como fazer, vai ser mais rápido um pouco, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que você quer fazer em todas as suas classes é colocar um Revive Stick, tá? Sempre põe. Por quê, Vanguard? Porque é o seguinte, se você fizer alguma coisa de errado, você se prender num corredor, tacar um míssel no seu próprio pé, alguma coisa, isso aí compra uma saída grátis da cadeia pra você, você não perde a missão por bobeira. Isso já me salvou tantas vezes que eu não consigo ver mais meus personagens sem isso aqui, tá? Falou o cara que vai fazer isso no jogo ainda, mas vocês entenderam, tá? Não é uma boa ideia, pô. Então beleza, a build inicial dele é estimulante, você vai colocar... tem alguma coisa de suporte? Eu não lembro? Não, não tem. Então você vai colocar estimulante, é a tua build primária, aí você vai colocar critical hit, grenade e buckshot, tá? Essas aí são as três builds primárias dele. Você vai colocar... o que mais além disso? Você vai pôr o Energy Blade aqui e o Adaptative Systems aqui, beleza? Tem segredo? Faz sim, tá? O que mais? Na verdade, a gente pode pôr o Adaptative Systems aqui embaixo, faz mais sentido. Aqui em cima, vamos colocar dois Life Supports, aqui embaixo vamos colocar um Power Core e aqui a gente vai começar a fazer o nosso setup de verdade, tá? A gente vai usar a Rhino nele, a gente precisa de um Secondary Extender, pô, trocar pra Cerberus, perfeito? E agora a gente vai encher isso aqui de Power Core e ver se deu energia, deu perfeitinho, você aí já fecha o setup dele, tá? E aí esse espaço que sobrou, você tem dois caminhos, você pode pôr um System Plating e deixar ele com um pouquinho de Overload, não tem problema, ou a gente coloca o Primary Capacity, ou a gente põe mais um Power Core pra ele ter ainda mais regen, pra gente poder dar Span de Granada e Buckshot, que é o que eu vou fazer. Tá? Eu prefiro. A gente vai deixar ele bem Squishzinho, porque ele é um Assault, ele não precisa ser mais Tank do que ele já tá aí, não, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar as Skills pra vocês agora rapidinho, beleza? Vocês viram que essa aqui já foi bem mais rápida do que a anterior, tá? Porque eu já sei o que eu tô fazendo melhor com o Assault, é uma classe que eu conheço melhor, tá? Vamos deixar ele azulzinho aqui, azul do amor. E vamos lá. Então, o primeiro Skill dele é o Estimulante. O que o Estimulante faz, Vanguardia? Estimulante é uma Skill que ela limpa Poison e Bleeding, o Bleeding sendo o mais importante dos dois, e ela te dá um Heelzinho, tá? Que é tudo esses buffs, o ativo dela ali, são negligíveis. Porém, ela também te dá o buff de Combate Asteroids, que é onde ela brilha demais, tá? Ela reduz o tempo de Reload, aumenta o dano do seu personagem e diminui o tempo que você demora pra trocar de um alvo pro outro quando você estiver dando Overwatch. Que é fantástico, tá certo? Detalhe, a duração desse buff é 28 segundos no nível máximo, tá certo? E a Skill no nível máximo tem 55 segundos de cooldown. Então, ela não é uma Skill que dá pra você usar o tempo todo, tá certo? Embora ela seja uma Skill muito forte, super útil, ela é super situacional, mas ela é ótima num momento ferou, tá certo? Eu não sou muito fã de Estimulante, a gente tá usando porque não liberou as outras Skills ainda, tá? Mas é uma Skill relativamente forte, tá certo? É um jeito de você se rilar pra quem tá jogando no Skirmish, isso aqui é ótimo pra você ser independente, você andar desconectado do grupo. Lá é uma Skill muito forte. Na campanha, como você sempre tem um médico com você, ela perde muito da força, tá? O Critical Hit, é óbvio que o que ele faz, ele te dá 2% de chance de crítico e 10% de critical damage por nível. É uma Skill que vocês nunca vão ver o popô no ponto nela, tá? Eu não acredito muito em chance de crítico. A próxima é a Granada. A Granada é um explosivo que você tem. Você aumentar o level dela aumenta só o dano e o alcance. Honestamente, eu não acho que Granada se beneficia muito de level up de ponto, tá certo? Mas o cooldown e o alcance de troll e o alcance de explosão são relativamente significativos. A maior função da Granada, nessa dificuldade que a gente tá agora, é destruir bloco de armadura. Ela faz isso, ela vai tirar um quadrado de armadura. Então, aquele zumbi gordão que grita e perde armadura enquanto tá gritando, se a gente não quiser esperar ele fazer isso, pode tacar uma Granada no pé dele e destruir a armadura, tá? E a nossa Skill de AOE, que eu acho superior do que a Skill de Granada, é o Buckshot. Na prática, ela é um tiro de Cerberus, só que ao invés de ser com dano destrutivo, é dano de energia, tá? Na prática, é isso aqui que isso aqui é. Tem um cooldown de 10 segundos, alcance de 5 metros, é okzinha, funciona bem, tá? É ótimo pra limpar waves de inimigo quando você estiver estando cercado. Então, as duas Skills principais que a gente tem é o Buckshot e a Granada. A Skill secundária seria estimulantes e o Critical Hit tá aqui só pra ocupar espaço, a gente começar com um ponto de Skill a mais. Então, é só pra isso que ele tá aí, ok? O Energy Blade eu já mostrei pra vocês no tutorial, a gente colocou ela aqui, tá? É aquela Skill que eu falei pra usar no melee e o Adaptive Systems eu já falei no último episódio, beleza? Então, vamos embora, só dar o Save aqui, clicar aqui, colocar o 1, ok, Setup Saved, Next e Start, vamos lá fazer a missão. Bem mais rápido, né, meninos? É, quando eu não preciso ficar explicando mecânica de tudo, fica mais rápido mesmo, é mais fácil. É legal que conforme o equipamento que você põe nos personagens, eles mudam a armadura. Os devs tomaram cuidado disso, de quase tudo que você põe, ele coloca um sistema conectado, alguma coisinha ali que muda o visual do personagem. É um detalhezinho bobo, mas eu achei muito legal isso. Então, a gente vai pôr 1 ponto de granada, 2 pontos de buckshot e a gente vai ficar alternando nos dois até o final do jogo agora. Como é que eu entro aí? Pular de lá. Então, a gente tem que, tem 2 minutos e 30 para chegar aí dentro, eu honestamente não sei como a gente vai conseguir fazer isso. Porque o Power Relay que abre essa porta, eu tenho que atravessar isso aqui para chegar nele, e não dá para fazer isso em 2 e 27, eu acho, mas nós vamos tentar. Ah, 3, aqui. Puxar a Cerberus porque ela faz dano alto nessa porta. Acabou a munição da Cerberus. A gente vai na base do tiro normal aqui agora, deixa eu segurar aqui, é mais rápido. Reloadando, cobre! É, 1,57, acho que vai dar tempo, sim. Reloadando. É, meio que foi sacanagem isso que foi. O Reckon é muito forte porque ele tem uma skill que ele abre essas portas trancadas. Vocês não vão ver eu jogando de Reckon, mas quando eu pegar a armadura do Executor, vocês vão ver eu usando essa skill. Eu estou preocupado em perder a missão por causa dessa porta, por isso que eu estou correndo que nem doido aqui. Reloadando. Vamos lá, só correr aqui, deu tempo tranquilo. A gente só gastou mais munição do que eu gostaria, só. Pronto. Você está tarde, contratos típicos. Agora a gente tem todo o tempo do mundo, tá? Essa é a única missão do jogo inteirinho que tem tempo, tá, gente? A gente vai abrir os lockers aqui. Repara que não sou mais eu que estou abrindo, eu estou apertando o Ctrl e clicando, tá? Se você fazer isso, na verdade você nem precisa clicar, é só pôr na direção do mouse. Eles abrem a porta automática para você. Reloadando, cobre-me! Reloadando, cobre-me! E aí, ó, começou a vir as missões secundárias. Esses itens que estão aparecendo do nada do chão são uma skill do Wreckon, tá? Eu vou mostrar depois pra vocês. Não tem muito por que ativar o Sun Sight ali, eu nem vou perder meu tempo. Executor, hi-tier Stroll Mutants have been detected in the sector and should be destroyed. A gente tem que proteger o VIP aqui agora. Contratos estão vindo para você, Grand Team. Thin them out before proceeding. Eu vou pegar um ponto nos estimulantes agora. Se vier alguma wave mais forte, a gente ativa. Precisa de uma cura de emergência, alguma coisa ali, tá fácil. Eu só não tô gostando muito da minha situação de munição, porque a gente teve que gastar muita munição naquela porta. Mas o resto tá tranquilo. Mas o resto tá tranquilo. Beleza, e aqui agora, em vez de fazer a missão principal, a gente vai aproveitar que o VIP tá com a gente e nós vamos destruir as missões secundárias, tá? Porque a primeira é destruir três monstros que vão materializar aqui na nossa frente. Então vamos andar em direção a eles pra acelerar a coisa. Tá, são monstros especiais, então eles podem ser monstros mais fortes, tá? Que no caso aqui, esse aqui é um deles. Supressa de Stunner de morrer. É, porque eu tô com a arma anti-armadura dele, tá? Por isso que eu gosto da Rhino. A Rhino, no começo do jogo, ela é muito forte. Só que ela perde a força dela bem rápido. Próximo alvo tá marcado. Vamos em direção a ele pra acelerar. Essas tempestades elétricas que vocês estão vendo é isso daqui, ó. É a Red Storm. O Disruptor, Disruptor, nesse mapa não serve pra nada e tal. O que ele faz é destruir Biomass. É um negócio que vocês não viram ainda. Quando ele aparecer, a gente fala dele. Opa! Esse aqui já é pesado. Tentar não fazer muito Face Tank. Esse aqui era um... Não vi se ele era um Fluffy ou não, tá? Mas é... Ele já é um dos inimigos mais endgame. Se começar a aparecer muitos deles em sequência, a gente wipa com esse grupo aqui, tá? Ele é o tipo de monstro que consegue te wipar. Deixa eu usar o meu estimulante aqui pra dar um healzinho. Usar um dos meus medkits? Não, não precisa. Não tá desesperadora essa situação, né? Ele tá vendo o próximo, vamos ver o que que é. Deve ser um Soldier. É, é um Soldier. Ok. É... Granada. Destruir a armadura dele ali, trocar pra Cerberus. Porque a Rhino não faz nada de dano nele, tá? Ele é resistente pra caramba a dano térmico. Ele é fraco... Ou explosivo, destrutivo, no caso. Ele é fraco contra dano cinético. Beleza, ó. Completamos a primeira missão. Então agora a gente pode ir pro Extraction Point do VIP. Essa missão aí era a missão difícil de fazer, tá? Dessa primeira missãozinha nossa aqui, não modo campanha. E a gente conseguiu fazer tranquilinho. Usando direitinho as nossas skills aí. Mais ou menos, né? Aqui eu vou usar a minha bandagem de Febrina pra tirar esse monte de debuff que eu tava. Tava com Bleeding, Poison, um monte de coisa. A bandagem de Febrina tira isso. Ela é um item superior ao Magic Kit por causa disso, tá? Ela dá um heal mais instantâneo e ela tira esse tipo de debuff. Coisa que o Magic Kit não faz. Manda o pessoal pegar os lockers. Ops. Dei-me esse clique em um ali. Vou pegar os energy nodes. Sempre que você vê um soldado no chão, dá uma olhada se ele não tem a munição nele. Não, é só passar o mouse em cima que o jogo te fala. E sempre ativa os pontos de energia, porque cada um deles que você ativar, ele te dá um pouquinho de resistência kinética. Opa, dropship down? Aonde? Vamos lá fazer. É sempre importante fazer essas missões secundárias no early game, porque elas dão muita coisa pra vocês. E no early game você não tem nada. Então, é bem valioso. Acabou que deu só um impacto. É o que eu falei, os personagens são fortes pra caramba já. Então tá bem tranquilo. Mesmo que venha a wave 16 aqui, a gente provavelmente não vai levar a overwhelming da wave. Vamos marcar aqui o caminho da... da estrada. Facilitar a nossa movimentação. Gastar esse medkit aqui. Só pra tirar ele do caminho. Olha, uma Power Cell. Power Cell é importante. O que a Power Cell faz, ela te dá um baita boost de regeneração de energia. É só vocês olharem o número aqui que vocês vão ver. E ela te dá um baita boost de XP também. Ela dá as duas coisas. Então vale a pena pra caramba ativar ela. A duração dela é 15 segundos, mais ou menos. A gente tá ok de munição agora. E vocês vão perceber o seguinte. Que o assalto, em termos de movimentação, ele é um pouco pior do que o médico. Isso é de propósito. Essa aqui é a classe tanque do jogo. Então é o motivo dela ser boa na campanha. A campanha, como você é muito focado, principalmente no early game, ela acaba sendo uma das classes mais fortes. Até você pegar o Heavy ou o Demolisher, que tem muito dano em área. São as duas classes DPS do jogo, na minha opinião. DPS AOE, né, no caso. Vamos procurar o sobrevigente. Ok. É só clicar com o botão direito que ele apaga a rota que você... pré-determinou, tá? Então aqui a gente tem que vir pra cá. E aqui é só descer. É sempre bom você pegar o costume de marcar as coisas no mapa. Porque você nunca sabe qual vai ser a emboscada que o jogo vai tentar pôr. E deixa eu explicar uma outra coisa pra vocês. Estão vendo as skills aqui na lateral? A primeira coluna é a munição primária dos seus aliados. A segunda coluna é qual arma e a munição secundária deles. E aqui é a classe. A barra azul é a mana, a barra vermelha é a vida. E isso daqui é o ranking que eles estão. O nível do personagem em si. Repara que nessa primeira missão, eu nem me dei ao trabalho de colocar o equipamento nos personagens. Porque não tem por que fazer isso agora, tá? Assim que a gente completar a primeira pesquisa, eu perco o tempo fazendo. Porque a GAR, nessas primeiras missões, ela é boa o bastante, tá? Que é o equipamento que provavelmente todos eles ali estão. Então não precisa de nada diferente disso. Vamos lá. Por a gente ter ativado o Power Generator, a gente pôde entrar na porta sem ter que derrubar ela. O que que era o item? Eu não vi. Deve ser aquelas Proximity Miners ali. Jogo? Agora vem a parte legal da missão. Que é a tempestade nível 5 lá fora. A gente tá pegando as missões secundárias mais difíceis do jogo, tá? Só pra vocês saberem. É nível 3 só. Não foi tão ruim, não. Geralmente vem nível 5 essa tempestade. E os raios, além de fazerem dano em você, eles detonam a tua regeneração de energia. E isso se aplica pros inimigos também, tá? Então vamos descer por esse corredor, pegar a rua e vir até aqui. Isso daqui, esses Troll Mutants, toda vez que você destruir isso daí, você reduz o HP dos inimigos em 1%. Talvez aquele Troll que a gente viu lá no bestiário seja isso. Alguém com certeza deve ter deixado nos comentários, que é o que faz sentido pra mim, tá? A gente usou o Buckshot ali pra entrar. Essas casinhas são o melhor lugar que tem pra vocês entrarem pra pegar a Locker, tá? Então, sempre dá uma olhadinha. A gente não vai precisar disso. A gente também não vai precisar disso. Vou pegar as bandagens. Munição, munição. Eu vou andar com a Leaper Mine, porque não tem nada melhor pra gente equipar por enquanto, tá? Então, vamos acabar o Dropship e aí a gente vai fazer o Supply. Opa, o lugar errado. Por isso que é importante marcar, eu já tava indo pro caminho errado, tá vendo? É super normal fazer isso. Você com a área em M. A gente tá com bastante munição da Cerber, isso que é importante. Ó a filinha de inimigo vindo ali no minimapa. A E anda muito mais rápido do que o Player e ela tem Teleporte. Então, por isso que a gente sempre deixa a E abrindo os Lockers. Viu, ó, o Avery teleportando. Então, é importante você usar a E pra fazer o trabalho sujo de abrir Locker e não o teu Player. Deixa eu passar mais um leve. E a XP é compartilhada, tá? Você matar ou não os inimigos não faz diferença. Quem tem que fazer, digo... Deixa eu pôr de outra maneira. Aí, fazer isso não muda nada em relação a você fazer isso, tá? Eu vou pegar a Explosive Amo ali, porque eu acho ela mais útil do que a Leaper Mine. Leaper Mine, de coração, no Multiplayer ela até tem muitos usos. Mas no Single Player ela é um item meio morto, tá? Não perde seu tempo focando, não. Então, Proximity Mine é o cara, geralmente. Porque você deixa ela pra trás quando tem um monte de monstro te perseguindo e ela se explode sozinha. Você não precisa se dar o trabalho de detonar ela. E isso facilita muito as coisas. Vamos ativar esse Power Relay aqui. Vou chutar a porta enquanto a E ativa ele. Pegar o sobrevivente, ligar a luz. Beleza, agora a gente tem que segurar aqui por 50 segundos. É só deixar o jogo se jogar sozinho, porque os inimigos são fraquinhos, tá? Então não vai ter dificuldade nenhuma. Normalmente, eu jamais, tá? Nem assim, nos meus sonhos mais malvados, eu consideraria segurar uma missão num lugar desse, tá? Eu já teria aberto essas duas portas aqui. E no primeiro sinal de que eu tava levando Overwhelming aqui, eu ia correr e fazer uma volta olímpica, tá certo? Fazendo o que eu tô fazendo aqui agora com o mouse. Você tem que aprender a fazer isso. Vai por mim. Então beleza, vamos levar eles agora pro Helipad. Desligar o Overwatch, que não precisa. E desmarcar tudo isso daqui. Não precisa de pôr o Waypoint, porque a seta já vai levar a gente direto lá. Vamos chamar o Helipad aqui agora. Ou, chamar o Helipad não, né? Chamar a Evac. O que é? Bridge Shotgun. É o sistema da Bridge Shotgun. Eu vou pegar só pra mostrar pra vocês. Toda arma do jogo quase tem um sistema. A Rhino não tem sistema ainda, tá certo? O que isso aqui faz é aumentar o range em 300 e o dano em 10. Cada arma tem um bônus diferente dependendo do que a arma faz. Só que infelizmente a gente não tem acesso ainda a Bridge Shotgun. Não vai dar pra mostrar pra vocês. Isso aí muda a arma. A diferença que faz é muito forte. Aí o Helipad da Marine vai dar a Evac aqui. Se a gente quiser enrolar e não pegar o Evac agora pra fazer as outras missões com mais aliados, a gente pode. Eu tô fazendo isso com VIP, tá? Tanto que o motivo de eu ter pego, falado pra vocês, ó. Vamos pegar um monte de missão secundária. É porque aqui o Royal Baxter Soldier e o VIP estão comigo. O VIP é um Wreckon bundinha. Mas ele é um Heavy com uma minigun. Então ele é mais forte do que meu time inteiro em poder de fogo. Tá certo? Então deixa muito mais fácil fazer isso aqui agora. É agora que a gente vai resgatar os civis, provavelmente. Porque eles estão ali do lado, a gente vai ter que trazer eles aqui pra esse Helipad. Ele já tá na Wave 9, já. Sempre que você vê um Straw Mutants, perde o seu tempo matando ele, tá, gente? Vale muito a pena fazer isso. Ai, ai, vai ser um inferno passar por essa porta. Tem algum outro jeito de entrar mais fácil. Tem por aqui. Vamos pegar essa Zip Line porque, de verdade, é muito mais rápido dar a volta do que ativar aquela Blast Door do lado de fora. Passar por ela quebrando ela. É, e eu dei mole porque eu não precisava ter entrado aqui. Ups. Eu vi só agora que o objetivo é ali fora. Não tem problema não. A gente vai pegar a Quality Locker, pelo menos. E a gente aproveita e ativa uns Power Relays também. Tá, isso aí é o poder do Buckshot. Deu pra mostrar pra vocês, tá? Por isso que essa skill é tão poderosa. Vamos pegar o Stabilizer. O Stabilizer o que ele faz é dar um escudo temporário de mortalidade, igual vocês viram ali. E ele também reduz o nível da Red Solstice em 1, tá? Ok, valeu eu ter errado ali o posicionamento só pra mostrar pra vocês o lance do Buckshot, tá? Eu queria muito mostrar essa skill. Então, numa situação de emergência, na hora que você precisar de um botão de ferroa, ela salva a tua vida. Ela faz toda a diferença. Tá, nem precisa se preocupar em abrir aqueles Basic Lockers, que todo mundo tá cheio de munição. Então, é só desperdiçar eles, tá? Não vai fazer diferença nenhuma aqui agora. Vamos vir aqui pegar o Civil. Deixar aí ativando a energia lá embaixo. Vamos ver se tem algum Civil aqui dentro. Ai, tinha. Quem que é? Stinger? O Stinger é um lança-míssel. É super raro. Eu, pra falar a verdade, eu nem sei o que o sistema do Stinger faz, porque eu nunca peguei ele. Vamos ver. Ah, não. O Stinger é a Sniper. Ups. Ela dá Critical Bonus 1 e Damage 20%. Deve dobrar o dano de crítico dela e fazer mais... Que é super forte pra Stinger. É a arma padrão do Marksman, tá? Calando aí, só pra vocês saberem. Então, vamos lá. Agora a gente tem que escoltar o Civis por Relipad. Vamos vir aqui por baixo. Vamos deixar uma Proximity Mine aqui de presente pra eles. Fico olhando o minimapa. Eu vou parar um pouquinho só pra ver. Eu não sei se com esse número de inimigos vai ativar a mina. Não, não vai. Eles estão muito espalhados. A Proximity Mine, ela é inteligente. Ela não ativa se tiver muito pouca coisa em cima dela. Ela só vai ativar se o dano dela for justificado. Que eu considero isso muito legal, tá? É relativamente bom. Isso, vamos dizer assim. Então, vamos levar o Civis aqui. A Geopida Target? Nossa, que lindo. Não, não é a Mgcvac que eu quero. Isso dá até medo. Peguei? Peguei. Beleza. Conseguimos. Aí, beleza. Completamos, resgatamos os Civis. Agora a gente tem que pegar o Supply Cash lá em cima. Vamos projetar o caminho aqui pra ele. Pode ser aqui, aqui, aqui e subir reto. Então, ali, destruiu um cano aqui. Ele solta gás, tá? Faz dano nos inimigos em área. O Elpida Targeting é bem interessante, tá? Isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo usar nele. Só pra vocês verem. Solta um canhão orbital, tá? Tudo que passar ali leva um dano massivo. Inclusive você. Toma cuidado com o Friendly Fire. Onde que tá o Emergency Holes? Tá lá do lado. Ótimo. Basicamente, nessa missão, vocês estão vendo todas as missões, os objetivos secundários que tem, tá? Tá faltando só o Ambush e o Artillery, que eu lembre. O resto, todos os que tinham, a gente pegou. Por enquanto. Ah, e faltam os eggs também, os ovinhos. Tá, mas de novo, a gente tá na Wave 12 ainda. Vai até a 16. Vai até a 16. Provavelmente vai ter um Terminator aqui. Vamos ver. Não dessa vez. Ok. Então é só pegar o Supply. Eu tenho detectado outra wave de Supply en route para a sua localidade. Hold position until they arrive. Aí, beleza. Vamos entrar aqui só pra ativar o outro. Ah não, dos ovinhos. Mas o Close Straw Hose é o dos ovinhos. O que tá faltando é o Neste. Eu confundi os dois. Sorry. Vamos ver se isso dá certo. Ah, não dá porque não tem range. Meu, eu tô curioso pra ver se funciona. É, não. Não tem range. Ok. Tem que esperar acabar essa missão. Falta só 7 segundos. Deixa eu queimar um Reload aqui porque isso vai dar um monte de munição pra gente. Exato. Beleza. Então vamos fazer agora os voos. Pegar o nosso próximo ponto. Eles têm resistência nenhuma contra o dano da Rhino, que é uma das vantagens de vir com a Rhino aqui. Fica rapidinho de destruir esses ovos. Se você tentar destruir isso aqui com a Ghar, isso vai demorar 3 dias. E como vocês podem ver, a wave deles é meio implacável. Tá, o próximo hole tá aqui embaixo. Vamos pegar esse Explosive Barrel aqui. Você pode também usar a Cerberus. Tá, rapidinho de matar. Vamos ver onde tá o próximo. Nossa, lá na casa do caramba. Eu nunca peguei uma missão de ovinho tão difícil igual essa. Porque os ovinhos estavam tão separados assim. Eu tô curioso pra saber se a Dielpida funciona. Porque esse item é bem raro. É, a pessoa não tem. Boa trabalho, Executor. A segunda emergência de emergência marcada. Beleza. Aí vamos lá fechar o próximo location deles. Tá, e repara a quantidade de inimigos que estão vindo, tá? Na wave. Porque a gente tá na wave 15 já. Então, o jogo vai aumentando cada vez mais os inimigos. E o objetivo é você literalmente não dar conta. Isso daqui, ó. Esse ícone branquinho significa que tem munição ali. É um local de supply drop. E a dificuldade vai aumentar de maneira exponencial, tá, gente? Vocês não precisam ter dúvida disso, não. Você fala, nossa, tá muito fácil, mano. Relaxa, vai ficar pior. Muito pior. O sistema da garpa, quem quer saber o que ele faz, é aumentar o dano da garpa em 40%. Deixar ela uma arma muito forte. Só que a garpa é a pior arma do jogo. Então, você ficar dependendo de pegar o sistema dela pra ela funcionar, eu não acho que é uma boa ideia, não. Tá, e aí pode pegar qualquer coisa, tá, gente? Tudo que vocês mandarem ela pegar, ela vai pegar. Beleza? É aqui, ó. Vamos tentar imitar na geopida. Bom, três dos quatro ali. Acho que eu pego, não? Não, não pegou. O alcance dela é bem pequeno. Muito longe. A Cerberus, pra ela ser eficaz, você tem que estar quase queima-roupa com ela. Agora é só a gente ir no Extraction Point. O jogo não vai dar mais nenhuma missão secundária, ou não deveria. As missões secundárias no rating que a gente estava ali, é uma a cada duas ou três waves. Tá certo? Aí o esquema da granada e o Breed Shot é, o inimigo está perto ou o inimigo está longe? E essa é a pergunta pra qual das duas você vai usar. A coisa aqui é só fazer o caminho inverso e já vai levar a gente já no local da escola. Então aproveita essas primeiras missões, principalmente essa do VIP, porque você tem dois outros soldados te ajudando. Ela fica facinha, tá? A dificuldade é trivial. E aí você consegue fazer todas essas missões secundárias. Vocês vão ver a quantidade de coisa que a gente vai ganhar por estar fazendo elas, tá? É significativo. E como eu falei pra vocês, vocês não iriam me ver usando o skill em ponto nenhum em Critical Hit. Tava ali só pra dar um ponto a mais. Grande, time. Você tem um influxo de mutantes headados para você. Agora é só segurar a última wave dos reforços deles pra gente dar a evac. Ficou assim. A gente tá com o inventário quase cheio. Vai, eles vindo aqui embaixo. Vou dar uma ajuda emocional ali pra eles. Reloadando. Ok, falta 27 segundos. A gente tem que esperar. Tem jeito. Mais 10. Beleza, chegou. É só a gente ir embora agora. Extraction está perto do seu setor. Marque na zona. Beleza, tá. Vitória total, perfeito. Sem dificuldade nenhuma, tá certo? Então a gente completou 5 missões secundárias pra 16 waves que a gente fez. Então é o que eu falei, é uma a cada 3. Tá certo? Então, uma missão principal, completamos 15 waves. Agora vocês sabem o rating que é do normal, tá? O many seria uma a cada duas e o pouco é uma a cada cinco. E vocês vão ver a quantidade de coisa que a gente ganhou por conta dessas cinco missões. Vai aparecer tudo aqui, quer ver? Ignorar por enquanto. Tá aqui, ó. Esse explore é de abrir caixinha. Toda vez que você abre caixa, quando ela te der mais um supplies, é esse supply aqui. O monster samples deu pra gente 37, dropship down deu 48, o resgatar os civis deu 4 especialistas, o supply cash deu 98 de supplies e fechar o emergency host tirou 1 na infestação dessa região. Então a gente ganhou 4 de Intel, todas as regiões adjacentes, mais 1 de Intel, mais 22 de supply. Então a gente ganhou uma quantidade de supply imensa fazendo essa missão, que era o objetivo, tá certo? Nesse early game, o recurso que mais te limita é supply, tá? Não deixe ninguém falar outra coisa pra vocês. Confia no Tiovan, é supply. Beleza? Então tá aí pra vocês. Tranquilinho. Aí agora a gente tem mais dois dias pra acabar a pesquisa do Arsenal Production aqui. O resupply é quanto tempo demora pra reaver o deployment aqui, tá certo? Pra você fazer as missões, você precisa de deployment. Você não pode fazer ela se você não tiver. Então toma cuidado com... Assim, o deployment é uma mecânica do jogo que é desse jeito. Se você quer jogar o jogo numa dificuldade fácil, ele te dá a opção de fazer isso. Só que quanto mais fácil você deixar o jogo, mais deployment você tem que gastar pra isso. E menos missões você vai fazer e isso cria um ciclo de deixar o jogo mais difícil a longo prazo. Fez sentido? Eu acho que sim, tá? Então se vocês não entenderam, pergunta nos comentários que eu tento explicar melhor pra vocês nos próximos vídeos. Mas é bem isso. Porque assim, você gastar muito supply significa que você vai fazer pouca missão. Toda missão que você não fizer, ela conta automaticamente como uma falha. Tá certo? Então se a missão tem alguma penalidade por falhar, você não fazer ela, automaticamente é como se você tivesse falhado ela. Tá certo? Então toma muito cuidado com isso. Beleza? Então era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez praticamente todas as missões secundárias do jogo. As difíceis, fizemos todas elas. Faltou só o Artillery, o Ambush e o Straw Nest. Todas as outras secundárias vocês já viram é o que tem pro jogo. Beleza? Então obrigado pela audiência. Aquele abraço. E até mais. Tchau.